Pedro Suá deslocou-se até à Suíça para, alegadamente, ir buscar os bens que tinha na casa que partilhou com Ana Cristina Águas, mas esta fez um post no Instagram a dizer que o ex-concorrente do Big Brother, da TVI, a perseguiu e a ameaçou. Indignado, Pedro Suá perdeu a paciência e gravou um vídeo, poucas horas depois, a denunciar à ex-companheira e a garantir que esta o traiu e que já tem um novo namorado que lhe foi imposto pela própria mãe. Neste momento, encontro-me em França, a caminho de Portugal. Fui à Suíça buscar as minhas coisas que estavam na casa que era partilhada com a Ana, após o fim do nosso casamento de 10 anos. A casa tinha sido alugada por mim. A dona da casa é minha amiga. E acho estranho porque quando temos as nossas coisas na casa que partilhamos, temos de as ir buscar. Começou a dizer. Ou está lá alguém, ou não está. Eu não tinha a chave, tinha de lá estar a Ana. Se calhar, eu perseguia no corredor quando fui ao quarto buscar as coisas, pode ter sido nesse aspecto que fiz mal, e peço desculpa se eu persegui nesse bocado da casa, porque é um circuito curto, e pronto, não sei se dá direito a um processo em tribunal. Ironizou. Entretanto, mal arrumada. A Ana, muito simpática e cordial, depois de tanto tempo, perguntou se eu queria jantar e eu aceitei. Falamos durante algum tempo. Ela fria que nem uma porta e com cara carrancuda, como se tivesse chegado o fisco à casa dela, mas eu super natural. Levei o cão para ela rever. Não falou nada da nossa separação, inventou coisas. Relatou. A Ana, para ela, as relações têm de ser perfeitas. Quando uma pessoa discute, normalmente trai-se e arranja-se outra logo a seguir, denunciou Pedro Suá. Já tinha acontecido em 2018. Eu perdoei porque ela disse que foram só beijinhos e imagens e umas coisas que um dia pode ser que eu coloque, se me apetecer. Ameaçou, antes de lamentar que Ana Cristina Águas esteja, no seu entender, a ser manipulada pela mãe. O que eu tenho pena é que a Ana é boa pessoa, está a ser manipulada, tem uma cabeça muito fraca, está doente. Atirou. E está sempre dominada pela mãe. A pessoas ditadoras. A mãe dela é assim, referiu, antes de dizer também que Ana já tem um novo namorado e que vai casar-se com ele, embora não goste dele, mas está a ser obrigada.